Ontem, nós divulgamos um pouco, um pouquinho do que foi o evento, o baile do Mérito Empresarial. E hoje nós vamos mostrar um pouco mais dessa quinta edição de um evento que combinou momentos de emoção e muita gratidão, além de boa música. A quinta edição do Mérito Empresarial já deixou aquele gostinho de quero mais. O Cirespa, gente, é um sucesso. Na realidade, a gente está fazendo o quinto método empresarial e pensando no desenvolvimento econômico da cidade. E quando você fala desenvolvimento econômico no método empresarial, é você colocando as empresas que realmente são lembradas, para que elas fiquem cada dia mais lembradas. Muita dedicação, muito trabalho e é um momento único, porque esse Mérito Empresarial, ele representa o Oscar Empresarial de Paracatu. Então, nós ganhando esse mérito, aumenta mais a nossa responsabilidade e mostra a nossa importância na formação de condutores, que é o nosso segmento em Paracatu. E nós estamos extremamente felizes. E o mérito disso tudo é o quê? Da grande equipe que nós temos. Nós temos uma equipe extraordinária. É uma responsabilidade imensa, né? Hoje nós estamos aqui em 28 pessoas, contando com os colaboradores, para comemorar, porque eu acho que essas alegrias têm que ser compartilhadas, né? Se a população de Paracatu confiou em votar na gente, é porque elas gostam do nosso atendimento. Isso só nos aumenta o nosso dever e a nossa obrigação de sempre continuar dando o melhor atendimento para os nossos amados clientes. Olha, eu falo que é trabalho, 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 trabalho. Tanto eu quanto o Ricardo. E olha que os clientes vão ser prova disso. Se a gente é das oito da manhã até fechar, estamos lá e andando e atendendo. Então, assim, é trabalhar. Trabalhar mesmo com alegria e gostar daquilo que a gente faz, né? Aí o resto é consequência. Muito emocionante, né? Muito gratificante estar aqui. Eu também representando, né? Os meus diretores e toda a equipe das lojas do TIE aqui em Paracatu. Então, para nós é uma grande honra estar aqui e receber nessa premiação. Agradecemos primeiramente a Deus e depois a toda a população, né? Estamos muito satisfeitos por estarmos aqui e sermos considerados os primeiros, né? Os melhores no ramo de utilidades domésticas. É com muita gratidão, emoção que a gente recebe esse mérito. É muito importante a gente saber que os nossos clientes estão felizes com o nosso atendimento e só faz a gente querer melhorar cada vez mais. Para nós é muito gratificante estarmos aqui hoje recebendo esse prêmio. Porque a gente tenta sempre trazer coisas novas, né? Trazer produtos bons para vocês, atendimento. Então, ser reconhecido é muito gratificante para mim e para toda a minha equipe. Olha, parabéns à Casa do Empresário, a todas as empresas parceiras, os órgãos parceiros, ao Sindicato dos Produtores Rurais, que este ano abraçou o mérito empresarial também privilegiando o setor agro de Paracatu, que é tão importante para a nossa economia. E parabéns principalmente a esses empreendedores, esses empresários que fazem realmente, né? A gente vê o rostinho de cada proprietário de um estabelecimento aqui de Paracatu e a gente vê que é a comprovação mesmo do que a gente sente ali, quando eles estão atrás do balcão de seus estabelecimentos. Porque a maioria desses que deram entrevista, eles realmente colocam a mão na massa. Eles não são apenas donos ou gerentes de suas lojas, de seus estabelecimentos. Eles estão ali sempre participando e atendendo a clientela. E isso faz toda a diferença. Atendimento, além da qualidade dos produtos, é o que está levando realmente o nosso empresário, o nosso comerciante e logista, enfim, os empreendedores de Paracatu ao topo. Parabéns pelo evento e que venha o próximo, não é mesmo?